Não foi quando você me abraçou, e eu senti que vou... Mais uma exclusiva do DJ, Argel SC, Argel SC. Não foi quando você me abraçou, e eu senti que eu me abraçou, e eu senti que eu me abraçou. E eu senti que eu me abraçou, 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 e eu sent Sem frágil Sem frágil Criticado por uns, admirado por outros B&J Argel E-E-E-S-C Argel S-C Bota a mão no chão O FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão 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 O FOP vai te dar catucadão Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer DJ, Argel SC Vê lá no meu colo devagar E só ele soube no tempo com uma push Parece que tu gosta Ah, ah eel tô querendo relembrar ah việc Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Eu sonho sobendo depois tu galopa Parece que tu gosta, é esse que tu gosta Tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa